Olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Jornal do Oeste pelo Facebook e Instagram jornaldoeste.com.br e também a nossa edição impressa. Bom dia a todos que estão sempre antenados e ligados nas notícias e nas informações que a gente passa aqui pra todos vocês. Bom, hoje tem bastante coisa, segunda-feira agitada e movimentada aqui na cidade de Toledo, principalmente ali no centro da cidade, a cidade está bem agitada devido ao pagamento dos benefícios do FGTS, dos aniversariantes de março e abril e também daqueles que são beneficiários dos 600 reais aí do projeto, do programa do governo federal, pra quem se inscreveu e pode receber então esse benefício. A Caixa Econômica tá com um movimento intenso, filas grandes ali no centro da cidade, aqui na frente do Jornal do Oeste também já vi fila. Lembrando, pessoal, que se você puder, fique em casa, faça os pagamentos online, você vai receber o benefício, evite ficar saindo por aí, depois que pegou o benefício, volta pra casa, pra não ficar no tumulto, fazendo muito tumulto aí pela cidade, porque o isolamento social ainda é a melhor forma e a forma mais preventiva do Covid-19 e a gente tem tentado fazer aí a lição de casa, mas a gente percebe também que tem muita gente saindo de casa sem a máscara, lembrando que o uso de máscara é obrigatório por lei agora, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom dia, Juan Pablo, bom dia, Wilson de Paula. Lembrando também que quem tiver em fila, manter o distanciamento de 1,6m a 2m por pessoa pra evitar qualquer tipo de problema e também os cuidados no uso da máscara, né? Bom, eu vou mantendo vocês informados aqui no Jornal do Oeste com a atualização dos dados que foram passados ontem pela Prefeitura Municipal de Toledo a respeito dos casos de Covid-19 da cidade. São 118 notificados, 105 descartados, 12 com suspeitas, 2 confirmados, 1 recuperado. O Paraná, de forma geral, tem 93 óbitos, 1.514 casos e 987 recuperados. Já são 133 municípios que apresentam casos confirmados do Covid-19. ...199 municípios do estado do Paraná, ou seja, um terço do estado do Paraná já confirmou, então, o Covid-19, infelizmente, aqui no estado. O secretário Beto Preto reforça a importância do isolamento social. Tem que sair pra trabalhar, tem que sair pro supermercado, pra ir na farmácia, voltar pra casa. Não é pra fazer festa, não é pra fazer bagunça, não é época de confraternização. Desculpa a tosse aí, mas é que eu me afoguei. Bom, e falando sobre a dengue aqui em Toledo, então, nós tivemos a primeira aplicação do fumacê na cidade de Toledo no sábado. O barulho da caminhonete é bem forte, bem tenso. Quem escutou o barulho aí, a gente deu as informações no sábado também e na sexta-feira, desculpa, e é importante reforçar que ouvindo o barulho da caminhonete do fumacê é um barulho bem alto. Você deve abrir todas as janelas e já que você já tá avisado aí, eu já vou falar novamente os bairros. Você que já tá avisado que vai passar no seu bairro essa semana, faz, toma o cuidado aí de guardar os utensílios domésticos, manter os alimentos fechados nos armários, na geladeira, dentro de potes, né? Os animais de estimação em locais seguros, não dá a ração e a água no potinho que ficou ali no período que possa ter passado o veneno perto da tua casa. Eles estão fazendo as aplicações das cinco e meia da manhã às oito horas da manhã, das seis às oito horas da noite. O fumacê nos próximos dias, Juan, vai funcionar da seguinte forma. É um ciclo, então eles vão passar essa semana nos mesmos bairros que passaram no sábado, que são Jardim Amanhã, Europa, Pinheirinho, Santa Clara 3, Santa Clara 4, Maracanã, Paulista, Pioneira, Operária, Boa Esperança, Tancredo Neves, Rossoni, Centro, Jardim Gisela, Jardim Porto Alegre, Bandeirantes, São Pelegrino, Concórdia e Panambi. Então esses são os bairros que passou a primeira aplicação no sábado e vai ser passado durante esta semana. É um ciclo, eles têm que cumprir esse ciclo para ir para os próximos bairros. Lembrando que a equipe vai ficar aproximadamente 45 dias aqui em Toledo fazendo aplicação segundo a prefeitura em todos os bairros da cidade. Bom, os casos notificados aqui em Toledo, a atualização foi feita pela prefeitura municipal no dia 1º de maio, são 4.390 casos notificados, 4.007 casos autóctones, ou seja, são os casos que foram pegados aqui em Toledo mesmo, 62 casos importados, 301 casos descartados, 20 que aguardam resultado e infelizmente 3 óbitos. Então fique atento, fique ligado porque a prefeitura está fazendo a parte dela aplicando o fumacê e nós temos que fazer a nossa parte cuidando do nosso quintal, das nossas calhas, das nossas piscinas, dos nossos recipientes no quintal, dos nossos lixos principalmente. Toma cuidado e atenção, você não sabe o dia que passa o caminhão de lixo na sua casa, entre em contato com a prefeitura, verifica exatamente quais são os dias que o caminhão de lixo passa na tua rua para que você possa manter o lixo fechado e somente levar até a frente da sua residência no dia aí que a prefeitura vai passar recolhendo os lixos. Lembrando também de não jogar sofás, máquinas de lavar roupa, aparelhos de televisão, forno micro-ondas na rua, né? Tem locais adequados para serem descartados e a prefeitura pede que você tome também essa atenção porque começa a acumular rato, barata, dengue e outros tantos problemas aí com o lixo inadequado. Luz Silva está dando aí parabéns às autoridades e também pedimos, então, o povo tenha um pouco de paciência, vai passar, vai fazer um ciclo aí nesses bairros, depois vai para outro, depois vai para outro. A prefeitura confirma que todos os bairros vão receber, sim, a aplicação do fumacê. Também temos, então, as mudanças, a gente estava falando da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela está abrindo das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde para tentar evitar aglomeração. Então, fique ligado, não é das 10 às 2, é das 8 da manhã às 2 horas da tarde para que você também possa fazer a retirada do seu benefício, tá bom? O horário de funcionamento do comércio em Tanleiro também está diferente nesta semana próxima, então, do Dia das Mães. A partir de hoje até sexta-feira o comércio abre das 9 às 20 horas para evitar aglomeração. Lembrando que crianças não podem frequentar o comércio da cidade e também lembrando a importância de ir apenas uma pessoa fazer as compras. Não é para ir a família toda, nem o casal, é para ir uma pessoa fazer as compras, tá? E também no sábado vai funcionar das 9 às 17. Então, há uma flexibilidade no horário aí para atendimento das pessoas, mas a gente percebe aí, então, uma preocupação do COE, inclusive, para que as pessoas não façam aglomeração nas ruas, né? Lembrando também que a lei 20.189 de 2020 transforma o uso da máscara em uso obrigatório em locais públicos. Então, tem que estar, sim, de máscara na rua, na loja, no mercado, na farmácia, em qualquer lugar. Você tem que ficar atento a isso porque leva, sim, multa, tá? A pessoa física de R$100 a R$500, a pessoa jurídica pode levar até R$10 mil de multa, caso não tenha clientes dentro da sua loja sem o uso de máscara. Bom, vamos falar de outros assuntos. A Polícia Civil abre o concurso público com mais de 400 vagas. As inscrições vão até o dia 2 de junho. As informações estão no site do jornaldoeste.com.br para que você possa clicar no link da Polícia Civil e fazer, então, a tua inscrição, caso seja algo que você deseja, que você almeja, tá? O site está lá na matéria, jornaldoeste.com.br. Você clica, acessa o site e pode verificar para fazer, de repente, a sua inscrição aí para o concurso público da Polícia Civil. Falando em polícia, agora militar, três cães bem treinados pelo BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Paraná, estão entrando para a reserva. Lotus, Kira e Loba ficaram nove anos na companhia de operações com cães e agora encerram seu período de trabalho. Elas foram treinadas desde filhotinho e trabalhavam na parte de localização de droga. Então, fica aí, os cãezinhos estão indo para a reserva, nove anos de serviço prestado para a Polícia Militar do Paraná. Vamos acompanhar essa matéria na atualização do meio-dia no jornaldoeste.com.br. E também uma outra informação importante para você que quer regularizar o seu título de eleitor, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, alerta que o prazo final para regularização do título de eleitor é até quarta-feira agora, dia 6, e pode ser feito pela internet no site que eles estão disponibilizando atendimento remoto. Esse site também está na matéria no jornaldoeste.com.br para você entrar lá e fazer esse atendimento remoto para poder regularizar o seu título de eleitor. Os serviços online disponíveis são de alistamento, transferência, revisão e alteração de dados indispensáveis para a expedição de documentos ou exercícios do direito, alteração de local de votação por justificativa e necessidade de mobilidade do eleitor. Qualquer dúvida que você tenha e precise sanar, é só entrar em contato com 3252-5628 ou 3252-3236. Todas essas informações, Ruth Maciel, bom dia, elas estão no site do jornaldoeste.com.br. Você pode entrar lá e verificar os telefones, o link, faça então a tua regularização do título de eleitor pelo site do Tribunal Regional Eleitoral até o dia 6, ok? O SUS aqui em Toledo está com uma ouvidoria disponível com WhatsApp, você também pode entrar em contato com eles, então caso você precise fazer, tirar alguma dúvida ou fazer alguma reclamação, 45-999-7368-84 eu já coloco aqui nos comentários desta live o telefone da ouvidoria do SUS aqui em Toledo por WhatsApp, você pode escrever um WhatsApp para que eles fiquem sabendo. Bom, a temperatura em Toledo é 29, 30 graus, não há previsão de chuva até sexta-feira, então há necessidade sim da gente manter um controle aí com o gasto de água que está, os reservatórios estão ficando bem ruins e a gente tem que tomar bastante cuidado. Parabéns, Bruna, pelas informações, um grande abraço, Rosane Nezelo, um abraço para ti. Olha só, então há previsão de tempo para Toledo até sexta-feira, nós temos então quarta-feira algumas nuvens, quinta e sexta já sol, hoje e amanhã sol também, sem previsão de chuva segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tá? Já na quinta e sexta-feira a temperatura tem de baixar, mínima de 9 graus e máxima de 21 para quinta-feira, e na sexta-feira mínima de 12, máxima de 23, vai ter uma queda bem grande aí a partir de quarta-feira, na quarta mínima de 16, máxima de 27, amanhã a previsão é de 20 a 30 graus, mais ou menos aqui na cidade de Toledo. Outras informações, outras notícias, você pode acompanhar no jornaldoeste.com.br, se você está procurando uma vaga de emprego, a Agência do Trabalhador disponibiliza todos os dias e também deixamos à disposição em nosso site para que você verifique lá se há alguma vaga que possa ser importante e interessante para que você entre no mercado de trabalho, tá bom? Hoje a gente está com uma parceria especial essa semana inteira com a loja de roupas Anis, Anis e Roupas e Acessórios, você pode acessar o Instagram delas, ou entrar em contato para elas colocarem vocês no WhatsApp da loja para que vocês recebam novidades, informações, roupas novas, essa blusa inclusive é lá da Anis e ela que me veste hoje durante toda esta semana. Eu vou colocar o Instagram também deles aqui nos comentários desta live, tá bom? Um beijão a todos vocês, eu aguardo sempre as informações que vocês possam nos passar aqui no direct do Instagram ou no Messenger do Facebook, a gente passa as informações para a redação do Jornal do Oeste e pode manter também vocês mais informados a respeito de suas dúvidas, tá bom? Um beijo a todos, fiquem ligados, jornaldooeste.com.br para ter a assinatura 355-3322. À tarde o Márcio Pimentel vai trazer as informações para você com o fim de tarde com o editor. Até mais, tchau, tchau!